Olá pra você, seja muito bem-vindo, é hora do Ação Parlamentar. Nessa edição estamos recebendo com muita satisfação o deputado Anderson Teodoro. Ele está no primeiro mandato aqui na casa, tomou posse no dia 1º de fevereiro. Deputado, seja muito bem-vindo aos estúdios aqui da TV ALEGO. Mais uma vez, muito obrigado, Murilo, a todos vocês que estão participando da TV ALEGO. Uma grande emissora, uma grande reprodução de televisão que está tendo aqui agora. Deputado, a gente percebe que o senhor tem discutido muito todas as áreas, economia, educação, segurança. E o senhor vem de Águas Lindas, onde tem uma atuação forte, incisiva, lá como político, como secretário municipal também. E o senhor tem uma briga, uma briga entre aspas, é claro, pelo transporte ali no entorno do Distrito Federal. Me parece que essa foi a tônica aí neste primeiro semestre, não é isso? Com certeza, né? Foi onde que a gente apresentou um requerimento aqui na casa, pedindo o subsídio da passagem do transporte do entorno. No qual a gente precisa muito. E é onde o nosso governador Ronaldo Caiado, junto, levou ao governo federal, que a gente está passando por uma crise dentro daquele transporte público do entorno. Então, está tendo uma assistência nossa hoje, como deputado estadual, o prefeito Doutor Lucas e todo o secretário de transporte nosso da região. Então, a gente está trabalhando e buscando o que é de melhor de encontro para a nossa comunidade, que é o subsídio da passagem e também a qualidade de transporte do entorno. Essa é uma vantagem, me parece, de, por exemplo, da população de Águas Lindas ter um representante aqui na casa, né? Com certeza. Quando você passa a ter uma representação na Assembleia do Estado do Goiás, a gente começa a falar sobre os projetos, as demandas, as necessidades que o nosso município precisa. Principalmente Águas Lindas, que é uma cidade que é muito grande, a maior do entorno, no qual hoje também o trabalho nosso é voltado com a comunidade, de trazer o benefício para a nossa sociedade da cidade de Águas Lindas e da nossa região do entorno. E quando o senhor fala Águas Lindas é a maior do entorno, é até bom a gente falar um pouco, porque muita gente ouve falar em Águas Lindas, mas não sabe o tamanho da cidade, não é, deputado? Então, por exemplo, assim, nesse último censo do IBGE, que foi divulgado recentemente aí, Águas Lindas está aparecendo ali com 225 mil habitantes, em torno de 225 mil habitantes e só fica atrás de Goiânia, Anápolis, Aparecida e Rio Verde, né? Isso, a cidade hoje, pelo IBGE, chegou a 225 mil habitantes. Nós somos a quinta cidade maior do Estado do Goiás e a maior do entorno. Então, assim, a cidade tem crescido muito. Então, assim, também, vamos falar assim, o trabalho e a necessidade do atendimento do Estado àquele município também vem crescendo. E, graças a Deus, Águas Lindas hoje tem um deputado estadual no qual está trabalhando e buscando benefício, né, infraestrutura para a nossa cidade. Uma cidade desse tamanho precisa de um transporte de massa de qualidade, né? Com certeza, não só o transporte hoje da nossa região, mas a cidade de Águas Lindas precisa muito do atendimento de boa qualidade das empresas que prestam serviço ali naquele local e também do subsídio da passagem do transporte, no qual que vai dar condições para os nossos moradores, para a população, o usuário, ter uma passagem mais barata, uma passagem que ele tem condições de pagar e também isso influencia também na geração de emprego, né, que hoje Brasília está ofertando com a mão de obra que tem de Águas Lindas de Goiás. Sem uma contribuição do poder público, a tarifa vai lá em cima, né? Com certeza, já está hoje, você vê hoje que lá está nove e pouco e a grande Goiânia hoje, a metropolitana de Goiânia está quatro e pouco. Então, assim, quatro e trinta. Praticamente a metade, né? A metade. Então, o subsídio do Estado ajuda demais, né, os nossos municípios. Então, isso é muito importante, mas também o Estado está buscando ajuda do governo federal e até do Distrito Federal. Tem que ter essa união, tem que ter esse trabalho em conjunto para poder ajudar as nossas cidades do entorno. Deputado Anderson Theodoro, neste primeiro semestre aqui na casa, o senhor que está estreando, né, nesta vigésima legislatura da história do Poder Legislativo, o senhor apresentou um projeto interessante de promover, estimular a defesa pessoal para professores, alunos e servidores de escolas estaduais, não é isso? Como é que surgiu isso? Como é que surgiu a ideia? Olha, essa ideia vem surgindo pelos ataques que vem cometendo, né, dentro das escolas e também a preparação dos servidores, dos professores até dos alunos, a autodefesa, né, que a gente não sabe o que vai acontecer nesse instante, naquele momento. O governo do Estado, o Ronaldo Caiado, nosso governador, ele está implantando, hoje, equipamentos, né, trazer dequetor de metais, porta eletrônica, tudo. Mas dentro da sala de aula pode acontecer um ataque pessoal, né, de alguma pessoa que pode entrar ali dentro. Então, quando o professor, o servidor e o próprio aluno tenha aquela instrução de defesa pessoal, ele já começa a se defender. Então, isso é muito importante a gente começar a trabalhar. Não é ninguém aprender para fazer o mal, mas assim, para ser alta defesa, para a gente ter esse controle nas escolas, né, tanto estadual e até municipal também do Estado. O senhor acredita que vai ter apoio dos pares e do próprio Executivo? Eu acredito que sim, né, hoje, quando a gente está com um projeto voltado no atendimento da comunidade, todos os deputados aqui estão empenhados, né, a buscar um entendimento que é melhor para a nossa comunidade. Agora há pouco, a gente falou da pujança, do tamanho do município de Águas Lindas, né, a maior cidade do entorno do Distrito Federal, a quinta e quase a quarta cidade em população aí do Estado de Goiás. E o senhor requisitou também aqui uma nova unidade, uma nova agência do VAPT-VUP na cidade. Para quem aí tem em torno de 225 mil habitantes, duas talvez até seja pequena, né, duas agências, né? Hoje a gente acredita que sim, porque tem cidades poucos menores que já tem duas unidades. E a cidade de Águas Lindas hoje, ela tem um ABR que corta o meio da cidade. Então, o que é esse entendimento de trazer uma nova unidade do VAPT-VUP para dentro de Águas Lindas? Para poder atender melhor a população com equipamento do Estado, aonde ali vai levar várias demandas de pessoas que possam ir e ser atendidas. E também, olhando que tem muitas pessoas que não tem aquela condição de ter, apagar a sua passagem para ir buscar um atendimento do poder público. E quando tem uma unidade do VAPT próximo à sua casa, próximo ao seu bairro, isso vai acontecer de ser muito bem atendido, né, muito bem, né, o Estado está assistindo a nossa comunidade, a nossa população de Águas Lindas de Goiás. Bom, deputado, eu queria sua avaliação sobre esse primeiro semestre aqui na casa, do que foi a vigésima legislatura até agora, esses cinco meses, vamos assim dizer, aí como deputado, era aquilo que o senhor imaginava? A expectativa ficou aquém? Superou? O que o senhor pode dizer para a gente? Olha, graças a Deus, né, assim, foi um cinco meses aí de trabalho, uma expectativa muito boa, né, então, assim, esse primeiro semestre, a gente sabe, né, que conseguimos levar mais de três milhões de emendas só para dentro de Águas Lindas, fora os outros municípios, que a gente possa participar e levar, então, essa expectativa é muito boa. no atendimento do poder do Estado do Goiás, com a Assembleia, na nossa presidência hoje, do Bruno Peixoto, que está fazendo um excelente trabalho junto com todos os deputados estaduais, mostrando que a ALEGO, hoje, ele está presente nos seus municípios, no Estado, com todos os deputados, os 41 deputados estaduais, trabalhando para a nossa comunidade. Então, assim, foi uma expectativa muito boa, né, saio, né, vamos falar, esse primeiro semestre muito satisfeito, atendido, né, as demandas que estão vindo, chegando dos municípios, no nosso gabinete, no 304, e podendo projetar mais projetos ainda e trabalhar muito mais pela nossa cidade de Águas Lindas e pelo nosso Estado do Goiás. Quando a gente fala cinco meses, é porque a legislatura, ela não começa em janeiro, como é o mandato do Executivo, né, no Poder Legislativo, a legislatura começa de 1º de fevereiro. De 1º de fevereiro. Expectativa, então, para mais projetos, mais atuações no segundo semestre aqui na Casa. Com certeza, muito mais do que trabalhamos, trabalhar muito mais pelo transporte do entorno, também pela cidade de Águas Lindas, né, Padre Bernardo, a região Nossa Cocalzinha, toda aquela região que necessita. E os municípios que estão nos procurando também, no nosso gabinete, os prefeitos, vereadoras e lideranças, no qual a gente vai poder atender muito melhor ainda. Então, assim, a gente tem esse compromisso com a população do Estado do Goiás, a gente tem um compromisso com os nossos municípios e, principalmente, mostrar o nosso trabalho, a nossa força de poder querer trabalhar e ajudar a nossa comunidade. Muito bem. Deputado, muito obrigado por sua presença aqui, muito obrigado por essa entrevista ao programa Ação Parlamentar. Eu te agradeço, Murilo. Parabéns pelo trabalho da sua pessoa e toda a sua equipe, toda a TV ALEC vem trabalhando e fazendo um trabalho diferenciado, né, dentro do nosso Estado do Goiás, divulgando, né, o trabalho, tanto da Assembleia para o Estado do Estado do Goiás. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Este, então, o deputado Anderson Teodoro tomou posse aqui na casa no dia 1º de fevereiro. É estreante aqui na 20ª Legislatura da ALEGO Assembleia Legislativa de Goiás. Para você que sempre nos acompanha, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu incentivo. Muito obrigado. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.